Porque eu estou assistindo também, o apego a essa primeira fase, que primeira fase potente, que eu tenho que parabenizar todos, porque nós nos sentimos tão bem representados, que agora até nós estamos nos estranhando de estar começando essa segunda fase. Eu estou muito curiosa com a nossa segunda fase, estou muito agradecida.